Abertura 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 Calvário, ó grande dor, Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Eu sou Pai, olhou o Calvário e Seu Filho abandonou, ó revelação de amor. Mas sofrendo este abandono, Cristo deu no Seu perdão, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor, Calvário, Calvário, Ó revelação de amor, ó revelação de amor, ó revelação de amor.